Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um vídeo que eu, vocês, todos nós adoramos, o vídeo de comprinhas. Bom meninas e meninos, hoje eu vim mostrar para vocês as minhas comprinhas do mês de setembro, ok? Bom, eu não comprei muita coisa assim de roupa, confesso que eu exagerei mais na maquiagem, mas é o que tinha para o mês de setembro, então vamos lá, ok? Bom, primeiro item, essa blusinha aqui, linda, ela lembra muito aqueles pirulitos, né? Aqueles pirulitos coloridos, ó, é uma menina de óculos, ela é assim, ó, e as costas elas, ela é assim, toda reta e lisa, ó, para vocês visualizarem direito, meninas, vou pegar na Marisa, ok? Summer 2012, coleção nova agora, ok? E ela tem essa menina de óculos, Esses brilhozinhos aqui no óculos, detalhe, ok? Meninas, muito linda essa blusinha, eu paguei R$29,99 nela, ok? Bom, outro item que eu também comprei na Marisa, ok? Foi esse vestido, Esse vestido aqui, etiqueta, ó, Marisa, ele é amarelinho aqui, em cima, aqui, ó, meninas, rosa, depois ele é todo em preto, ele é drapeado, aqui dá para vocês verem como ele é, ó, ele é todo drapeadinho, E as costas, ele é a mesma coisa, É assim, amarelo, rosa, ele é todo drapeado, ok? Deixa eu mostrar para vocês a parte de baixo, é assim, ok? Esse vestido eu paguei R$50,00, ok? Bom, o próximo item foi... Ah, inclusive esse vestido que eu acabei de mostrar para vocês, esse preto, Eu fui com ele no primeiro dia que eu fui na Beauty Fair, no domingo, E nesse mesmo dia, eu cheguei aqui em casa direto, só bebi uma água, peguei meu filho, E nós fomos no show do cantor Daniel, no mesmo dia também foi com esse vestido, ok? Foi uma correria, mas graças a Deus deu tudo certo, consegui o show, aproveitei o máximo, E foi um dia maravilhoso, bom, continuando, comprei também essa outra blusinha na Marisa, O desenho dessa menina aqui, tem uma frase aqui em inglês, ok? I love to be faster, I love to be faster, é assim, é lá aquelas blusinhas esportivas, viu meninas? Eu só vi depois, que eu comprei, porque eu gostei do modelo dela, Depois que eu fui ler, que eu vi que era de atividade esportiva, Aí vem escrito active, Aí vem escrito assim, Produto confissional de tecido, com tecnologia, Que proporciona rápida evaboração do suor, Causando sensação de conforto e bem-estar, ideal para a prática de esportes. Sabe? Ela é verde, um verde de água, ok? Amei a cor, ela foi R$19,99, ok? Bom, os últimos itens que eu comprei, no quesito roupa, Seria peça íntima, ok meninas? Também foi lá na Marisa, Tem o cabidinho de lá, ó, Essa calcinha aqui que eu achei linda, Olha só meninas, deixa eu virar, tá pro contrário, Olha só que fofura, tem esse lacinho aqui, E ela é assim, ó, De poá, ó, Aqui os poás, E aqui ela é coraçãozinhos pretos, Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, Olha, tem esse babadinho aqui, Super fofo, E aqui embaixo ela é assim, ok? Nas costas ela é assim, tipo, Fio dental, Ela tá com etiqueta, Que eu não usei ainda, ok? E ela foi R$13,99, ok meninas? Aí eu comprei um sutiã também lá, Pra fazer o conjunto, Porque na verdade o conjunto, Dessa calcinha não serviu em mim, Ele ficou apertado, Mesmo sendo o número que eu uso, ok? Não sei se é a forma, Provavelmente é a forma do sutiã, Mas eu achei esse outro super gracinha aqui, E comprei pra fazer o conjunto, Veio também no, No cabide, Mas eu vou tirar, Porque ele tá folgado aqui no cabide, ok? Ó, foi esse sutiã aqui, Também tem esse lacinho de fita aqui, Rosa, super fofo, Ó, E ele tem os coraçãozinhos, É porque ele é preto, Não sei se tá, Não precisa usar direito, Mas ele tem os coraçãozinhos em preto aqui, E aqui, Ele é de bojo, ok? Ó, Nas costas ele é assim, É assim, Ok, meninas? E é assim, É sutiã, Custou R$23,99, ok? Também foi comprado na Marisa, Bom, vocês podem me perguntar, Por que Marisa, Marisa, Marisa? É porque, meninas, Pra mim facilita muito, Porque é uma loja, Que o preço é acessível, E além disso, Tem na minha cidade, Então, às vezes, Não tenho tempo de me deslocar Pra outras cidades, Pra estar comprando, Então, Eu acabo, na maioria das vezes, Comprando lá, ok? Não é minha parceira, Nem nada, Mas, É uma loja, Que me facilita, Pelo fato de locomoção, Fica mais próximo de mim, Então, fica melhor pra mim, Estar comprando lá, ok? E eu gosto das peças deles também, Bom, Agora, Passando, Para o termo de calçados, É, Fiz uma compra, Que me deixou muito feliz, Foi na loja, Do amigo meu, Kel, Beijo, Kel, Seu amor, Eu adquiri, Meu tão sonhado, De snaker, É, Eu ainda não tinha snaker, Meninas, Estavam muito curiosas, Assim, Pra usar um, Pra ter um, E eu comprei na loja, Desse meu amigo, Que ele vende bolsas, E calçados, E alguns acessórios também, Ok? Mais pra frente, Eu vou estar falando mais, Da loja dele, Nos meus vídeos, Ok? Então, Por hora, Eu vou mostrar o snaker, Que eu comprei lá, Ok? Ele é um snaker, Todo preto, De velcro, Eu quis, Que fosse todo preto, Meninas, Porque, Me dá uma versatilidade, Pra mim usar, Com todas as cores de roupa, Ok? Seja qual foi a cor de roupa, Então, Como o meu bolso, Não está podendo gastar, Com snakers, De várias cores, Então, Eu comprei esse preto, Olha só que lindo, É de velcro, Tá? Ele compra num fornecedor, De outro estado, Eu não me recordo bem aqui, Mas, É muito bem acabado, É muito bem feito, Não deixa nada a desejar, Para os snakers caros, Ok? Então, É esse daqui, Ele é de veludo, Ok? Ele tem os velcros aqui, Assim, Ele é de velcro, Então, Tem um, Dois, Três, Quatro velcros, É assim, É assim, Tem essa lingüita grande aqui, E aqui, É parte de couro, Parte que não tem veludo, O restante é em veludo, Daqui para baixo, Ele é em veludo, Ok? Ele é assim, Por dentro, Ele é assim, Eu vou mostrar o outro par também, Né? Outro pé, Então, Está aqui, Ele é idêntico ao outro, Só que é o outro par, Para vocês que não sabem, Meninas, Eu calço 38, Ok? Eu sou alta, Então, Antigamente, Eu calçava 37, Mas, Com o passar dos anos, Eu passei a calçar 38, Então, Esse aqui é o meu snaker, Lindo, Maravilhoso, Que eu comprei na loja do meu amigo, Ok? Bom, Passamos agora, Para os acessórios, Ok meninas, Que eu vou mostrar, Para vocês, Antes da maquiagem, Eu sei que vocês estão curiosos, Para a maquiagem, Mas, Vamos primeiro, Para os acessórios, Ok? Eu comprei, Na lojinha, Xingling, Aqui na minha cidade, Tipo A, Essa pulseirinha, Aqui de caveirinha, Ela é couro, Ok meninas, Ela é sintética, Mas, Ela quebra muito galho, Eu usei ela também, No primeiro dia, Que eu fui na Beauty Fair, Aquele meu vestido preto, Que eu mostrei para vocês, Aquele vestido preto, Com detalhezinho, Em rosa e amarelo, Ok? Linda, E pelo preço, Eu acho que valeu, Vem meninas, Foi R$ 6,00, Essa pulseirinha, Achei bem barato, Bom, Outro acessório, Também, Que eu comprei, Que eu adorei, Eu fui no meu último dia, De Beauty Fair, Com ele, Aliás, No meu último dia, Ok? Eu fui, Esse colar aqui, Eu comprei na 25, Dei uma passadinha na 25, Para só olhar, A preço de algumas coisas, Na cabine resistindo, E levei, Ok? Isso aqui foi, Numa galeria, Na galeria, Porto Geral, Número 14, Uma lojinha, Que tem lá na galeria, Ok? Que não tem número, Que eu comprei, As outras vezes, Esse colar de Mustang, As outras coisas, Que eu comprei também, Aquele, Colarzinho, Que tem a colherzinha, E o garfo da Nina, Ok? Eu comprei lá também, Essa peça, Ele, Tem essas correntinhas aqui, Essas partezinhas em curva, E ele fica muito lindo, Como um acessório até, Uma roupa brássica, Que se transforma um pouco mais chico, Ok? Esse, Se eu não me engano, Paguei 8 reais, Ok? Bem barato, Bom, Aí teve outros acessórios, Também aleatórios, Que eu comprei na Marisa, Esse aqui, Foi quando eu fui comprar o vestido, Que eu achei ele super barato, Ó, Acessórios, Marisa, Estava em promoção, Ok? É um brinco de corujinhas, Estava querendo brinco de corujinhas, Há muito tempo, Então, Eu vi esse brinco aqui, Eu achei ele barato, E comprei, Ele era 11,99, Comprei por 9,99, Ok? Se não me engano, Foi no dia que eu comprei o vestido, Aí depois que eu voltei lá novamente, Para comprar aquela blusinha listrada, Como eu mostrei para vocês, Colorida, Daquela moça de óculos, Eu vi esses acessórios aqui também, Esses colares, Não resisti, Porque estava bem barato, Pelo preço original, Ok? Ó, Esse daqui, Ele custava 20 reais, Ok? Esse daqui, Ó, Ele é uma corrente, Normal, Escura, E na ponta, Ele tem tipo um anel, Vou mostrar para vocês, É um anel, Tipo um anel, Ó, Dá para visualizar bem, Ele é um anel, Assim, Ó, Com as pedras, Se não me engano, A Tassiola, A colé, Ela tem um parecido, Eu não me lembro, Que lógico que foi, Tudo, Mas ela tem um colar, Assim, Desse estilo, Que é uma corrente, Com um anelzinho na ponta, Ok? Aí tem, Aqui umas pedras, De fora a fora, Ele tem pedrinhas aqui, De trás, Aí está escrito uma frase, Aqui em inglês, Ok? Que eu não sei ainda, O que significa, Eu preciso, Procurar no Google, Ok meninas? Confesso que eu não tive tempo, De verificar que frase é essa, Mas eu vou ler para vocês, Ok? Wilt, Ow, My Love, Wilt, Ow, Wilt, Ow, My, Love, Wilt, My Love, E ele foi um achado, Meninas, Porque ele estava R$19,99, Comprei por R$7,99, Muito em conta, Né? Promoções da Marisa, Então, Às vezes, Eu recomendo para vocês, Se vocês forem comprar, Alguma peça de roupa, Sendo a Marisa, Dá uma olhadinha nos acessórios, Que às vezes tem alguma coisa de promoção, Ok? Às vezes está remarcado assim, Na promoção, E às vezes vale a pena levar, Ok? E eu comprei também, Esse colarzinho aqui, No mesmo dia, Que eu dei uma olhada nas promoções, Eu gostei, Achei legal, Ok? É um colarzinho, É um colar dourado, E na ponta, Ele vem um, Pinguinzinho, Olha que fofo, Meninas, É um pinguinzinho, Deixa eu colocar aqui, Sem as correntes, Para vocês, Vê o meu avisário, É um pinguinzinho, Com, Os olhinhos, Com, Dois de trás, Os olhinhos de trás, Ok? Esse aqui, Também estava na promoção, Ó, Você vira aqui, A etiqueta da Marisa mesmo, Ele estava, Ele era R$11,99, Comprei para R$9,99, Também, Então, Acho que o maior desconto, Foi esse outro anterior, Que eu mostrei do anel, Né? Que estava bem, Mais barato mesmo, Ok, Meninas? Tem essa outra pulseira, Também, Que eu comprei na 25, Eu já estava, Esquecendo de mencionar ela, Quando eu comprei, Aquele outro colar de couro, Que tem couro e correntes, Eu paguei R$10,60, Foi naquela loja do, Primeiro vídeo de comprimos, Que eu fiz para vocês, Se não me engano, A 25, Eu falei alguma coisa, A 25, Eu comprei os spikes, E eu voltei lá novamente, E comprei essa outra pulseira de spike, Muito linda, Ela foi R$10,60, E ela é um couro bem grosso, Meninas? Gostei muito, Inclusive, Deixei meu pulso nu, Para colocar ela agora, Ok? Eu vou fazer um vídeo, Para vocês com ela agora, Ela custou R$10,60, Ó, Ó, Que linda, Muito bonita, Né? Então, R$10,60, Bom, Isso aqui seria, A última parte, De acessórios, Bom, Agora vamos à parte de maquiagem, Ok? Bom, Na parte de maquiagem, Meninas, Eu comprei algumas coisinhas, Assim, Bom, Aí vocês podem perguntar, Como você compra as coisas, Assim, Se você, Fala nos seus vídeos, Que é pobre, Etc, Bom, Meninas, Eu não trabalho, Porque trabalha apenas, Meu marido, Mas a gente dá um jeito, De parcelar no cartão, Fazer alguma coisa assim, E eu também revendo, Uma linha de produtos também, Então, O que dá para me arrecadar, A gente dá um jeito de pagar, E a gente se vira assim, Dessa maneira, Ok? Dessa maneira que a gente se vira, Eu compro tudo o que é meu, Ficou parcelado, Ok? Bom, Assuntos domésticos da parte, Vocês vão lá, As comprinhas, Ok? Bom, Eu fui, Eu comprei um produto, Na, No catálogo da Abelha Rainha, Que esse produto, Foi até me recomendado, Pela Lidiane, Do blog, Beauty and Chile, Um beijo Lidiane, Você é uma fofa, Então, Eu fui no encontro, De leitoras, Do blog dela, E ela, Conforme ela estava, Fazendo o workshop, De maquiagem, Maquiando uma amiga dela, Ela chegou a citar, Que, Essa marca, De blush, Ele é um blush em creme, Ela falou, Que assemelha, O da, Benefit, Ok? Da Benefit, Então, Eu fiquei curiosa, Resolvi comprar para testar, Na verdade, Ele ainda está lacrado, Ok meninos, Eu não usei ainda, Mas esse aqui, Da Abelha Rainha, Ele não vem em caixa, Ele vem assim mesmo, Com lacrezinho, Ele vem, Está escrito aqui, Abelha Rainha, Blush em creme coral, 8761, Ele é essa cor, Ele é essa cor aqui, Então, Ela falou, Que ele é bem, Ele é praticamente idêntico, Da Benefit, Ok? Só que ele é mais em conta, Né? Esse da Abelha Rainha, Claro, Esse eu paguei, 4 reais nele, Ok? As demais comprinhas de make, Que eu fiz, Foi na boticária, Como não é surpresa para vocês, Bom meninos, Também me facilita a boticária, Porque tem aqui na minha cidade, Então, Tudo que tem na minha cidade aqui, Facilita, Melhor para mim, Para mim, Não ter que ficar me deslocando para outras cidades, Pelo fato, Que eu tenho meu filho para cuidar, Tudo, E escola, Médicos, Outros afazeres, Então, Às vezes é difícil eu estar me deslocando, Muito assim, Para fora da minha cidade, Para estar comprando, Então, A boticária me dá facilidade, Ok? Então, Vamos lá, E além de eu adorar o produto deles, Né? Claro, Bom, Eu mostrei para vocês, O meu vídeo de presentinhos de aniversário, Aquelas makes que eu ganhei do meu pai, Não sei se vocês se lembram, Da linha anti-aging, A linha anti-idade, Ele me deu uma base, E um pó facial, Solto, Da linha anti-aging, Então, Eu fiquei muito curiosa, Para testar o corretivo, Porque, O corretivo também, Está escrito que ele ameniza, Linha de expressões, Etc, Então, Eu resolvi comprar ele, Esse corretivo aqui, Corretivo líquido, Linhas e rugas reduzidas, Efeito lifting, FPS 15, UVA, Mais, E ficasse comprovável, Resultados visíveis, Com uso contínuo, E essa caixinha aqui, Que é igualzinha, Aquela outra caixinha da linha anti-aging, Roxinha assim, Linda, Brilhosa, Minha cor é o Beige Nude, Ok? Beige Nude, Corretivo é esse daqui, Make B, Anti-age, Anti-age, Resolvi comprar de patestado, Não usei ele ainda, Mas eu creio que deve ser muito bom, Com uma base e um pó, Ok? Ele é assim, Aí você espreme, Põe as gotinhas assim, Espalha, Tampinha de rosquear, Assim, Ele estava em uma promoção, Porque eu comprei, Ele, Bem no comecinho do mês, Então ele estava, Se não me engano, No 30 reais, Ok? Porque eu às vezes compro as coisas no cartão, E às vezes não decoro os preços de tudo, Ok meninas? Eu peço desculpas, Mas esse produto da Boticário, Eu não vou lembrar o preço certinho de todos, Ok? Mas eu vou falando do decorrer, Que eu vou lembrando, Aqui eu vou falando para vocês, Porque eu não lembrar, Peço desculpas, Ok? Bom, Próximo item, Eu comprei essa sombra da Capricho, Capricho cores, Super brilho, Sombra, Glitter em pó, Que eu já tinha visto resenha de outros blogs, E os comentários das meninas, Eu estava curiosa para testar, Ok? Ela é sem cor, Ela é só um glitter, Eu estava curiosa para testar, Porque ela é ultra fina, Então eu comprei para usar, Quando eu for fazer uma make para a noite, Super brilho, Capricho cores, Ela é transparente, Sombra glitter, Está escrito aqui, Ela é transparente, É um glitter transparente, E ele é bem fininho, Ele parece ser bem bom, Eu não usei ainda, Meninas, Dá para ver os velhos brilhos, Aqui na tampa, Se eu não me engano, Eu acho que foi R$25, Uma coisa assim, Ok? Eu tenho um evento, Para ir, Mês que vem vai ser a noite, Eu pretendo usar esse glitter, Ok? Eu vou falar para vocês, Como foi a textura na pele, Qual foi a minha impressão, Ok? De, Bom, Passamos para o nosso glitter, Também da Boticário, Foi essa sombra, Estrilo de sombra da Intense, Coleção de efeitos metálicos, Ok? É um verde lindo, É um verde lindo, Um verde lindo, Um verde bem claro, Tipo um dourado, Aquela embalagem toda vermelha, Tem uma embalagem semelhante, Da MAC, Parecida, A estética da MAC, Ela abre assim, É assim, Olha meninas, Coisa mais linda, Eu não usei ainda, Comento falar para vocês, Esse produto depois que eu usar, Ok? Embaixo ela abre assim, Ela, Ela é assim, Olha, Para mostrar para vocês, Aí você abre assim, Ela tem um espelho, E aqui ela tem duas esponjinhas, Ok? Ó, Assim, As esponjinhas que estão guardadas aqui, Aí você abaixa, E, Ó, A ver fecha, Assim, Não é de imã, Ok? Eu tampo normal, Isso aqui, Se eu não me engano, Foi uns 32 reais, Por aí, Ok? Bom, Próximo item, Esse delineador aqui, Da coleção Fashion Collection, Que eu já tenho, Outras cores dele, Eu tenho preto, Tenho dourado, Tenho azul, Confesso que eu estava super curioso, Para testar o prato, Ok? A cor aqui, Está escrito Tokyo Silver, Tokyo Silver, Um delineador em gel, Ok meninas? Eu amei esses delineadores em gel da Boticário, Ó, Vocês já viram, O preto dele, Que eu já mostrei para vocês, Maravilhoso, E quando eu conheci o delineador em gel, Eu me apaixonei, Eu confesso que eu uso líquido, Mas, Os meus queridinhos agora são os 20 reais, Ok? Ele tem um aplicadorzinho, Como tem o outro, Eu já mostrei para vocês, O outro que eu tenho, Os outros que eu tenho, Não sei se eu cheguei a mostrar o dourado azul, Mas, Quando eu fazer o vídeo da minha coleção de make, Vocês vão visualizar eles, Ok? Então, Esse era o que faltava para mim comprar, Eu paguei, Se não me engano, 22 reais e pouco, Porque estava na promoção, Ok? Ó, Se eu rosquei assim, As de rosquear, E está aqui, É um delineador em gel prata, Ok? É o último que faltava para a minha coleção, Porque eu já tinha as demais cores, Ok? Desse delineador em gel, É muito bom. Passamos para o próximo item, Bom, Esse item novo agora, Da linha Miami Sunset, Comprei esse esmalte, Longa duração, Secagem rápida, Alto brilho, É um esmalte azul maravilhoso, Que eu vou mostrar para vocês agora, Olha o design da caixinha, Que lindo, Ó, São Paulo Fashion Week, Que foi essa última edição do Fashion Week agora, E foi lançada essa coleção Miami Sunset, Ok? Ó, Embalagem laranja por dentro, Aí você abre assim, Ó, Ele é a mesma embalagem daqueles outros esmaltes da outra coleção, Ok? Olha que azul mais lindo, Eu que sou fã de azul, né meninas, Não preciso nem falar, Olha que cor mais linda, É maravilhoso essa cor, Ele é a cor Ocean Drive Blue, O Ocean Drive, Vou testar ele aqui na tampa, Eu nem abri ele ainda, Meninas, Nem testei, Mas assim que eu testar, Eu tiver com ele nas unhas, Eu vou falar para vocês a minha impressão, E vou falar para vocês que eu estou usando ele, Ok? Adorei esse esmalte, É lindo, Esse esmalte foi, Se não me engano, Doze alguma coisa, Três reais, Bom, Comprei também um gloss, Ok? Dessa coleção Miami Sunset, Meninas, Vi uma palete maravilhosa, Uma palete completa, Ela custa cem reais, Quando meu busto vem é melhor, Eu vou comprar aquela palete, Porque ela é maravilhosa, Ela tem junto, Bom, Voltamos ao gloss, Então, É o Palmisley Blue, Palmisley Blue, É a cor dele, Brilho labial trifásico, Ele é um gloss trifásico, Ok? Tem três fases de cor, Minha tampa é laranja, Aí você abre assim, Olha, Cristalzinhos varófos, Como sempre, Dessa linha, Ok? Olha que lindo, Meninas, Aí vocês vão me perguntar, Fica azul nos lábios? Não fica azul, Ele é um efeito lindo, Maravilhoso, Azul assim, Mas ele não fica azul, Ele dá um brilho esprendoroso, Assim, Nos lábios, Transparente, Ele é, Ele, Eu achei ele lindo, Pela cor, Claro, Porque eu amo azul, Três cores de azul, Mas ele não fica azul nos lábios, Ok, Meninas? Eu achei maravilhoso, Você chegar no local, Tira ele da bolsa, Que sim, As meninas, Nossa, Ele fica azul, Você, Não, Ele apenas dá um leve brilho, É um barato, Achei maravilhoso, Comprei ele principalmente por causa disso, Ok, Meninas? Bom, Comprei um item da Natura aqui, Da Natura Faces, Um batom da Natura Faces, Bom, Não é o batom, Meninas, É uma sombra, Desculpa, Porque eu tive na intenção de comprar o batom, Mas acabei não comprando, Mas isso aqui é uma sombra, Ok? É, É uma sombra em creme, É assim, A embalagem, A embalagem de, Folhas aqui, Caras de folhas, E ela é assim, A cor é a duro, Feito duro aqui, Ela é uma cor de dourado, Ok? Tô muito curiosa pra usar, E vou falar pra vocês qual foi a minha impressão, Ok? Essa sombrinha, Se não me engano, Foi R$13, R$14, Ok? Bom, E, Comprei também o perfume lá no Boticário, Tá em promoção, Se não me engano, A gente foi R$48, Olha que lindo, Essa embalagem, Meninas, Ó, Escrito aqui, O Boticário em roxo, Aqui, São os desenhos escritos, Assim, Vou virar aqui pra vocês verem, Ó, Aqui, Essa frase aqui, Eu vou ler pra vocês, O que seria da vida sem poesia? É o que tá escrito aqui, Aí tem uma parte de uma poesia aqui, Tá escrito aqui, Ó, As pontas florais, O que é que tem? Aí tem alguns poemas aqui, Também escrito, Vou ler rapidamente pra vocês, Ó, Esse daqui tá escrito, Eu me inspiro, Me emociono, Me descubro, Me expresso, Eu escrevo para que a razão dê espaço à imaginação, Ok? E esse outro aqui, ó, Vou ler pra vocês rapidamente, Poemas, Poemas, Escritos, Nos livros, Nos blogs, No coração, Coincidência de falar de blog, Né, meninas? A beleza de cada palavra, O sentido de cada frase, O pensamento lapidado, Cristalizado, Eternizado, Ok? É o que tá escrito aqui, Linda a embalagem, Né? Olha, Que linda essa embalagem, Aí eu vou abrir pra vocês, Mostrar, Assim, Ela rosinha por dentro, Olha que coisa mais linda, Olha, Linda a embalagem, Deixa eu juntar aqui dentro, Vou tirar pra vocês verem, Tem todo cuidado, Porque as embalagens dele É bem lindas, Meninas, Olha, Design lindo, Acho que já, Vocês já devem, Ter visto esse, Perfume no site, Ou nas lojas mesmo, Olha que lindo, Né? Ele é bem gostosinho, Olha o fundo dele, N, O boticário, Cheirosinho, Vem meninas, Vale o preço, Ele tá na promoção também, R$48,00, Vocês vão vir comprar ele, Olha a caixinha por dentro, Que rosa maravilhosa, Meninas, Choram em glitter, É linda, Caixinha rosa, Então, Vou comprar esse perfume, E vocês estão sabendo da promoção Miami Suns, Né meninas? Vocês devem ter visto no comercial, A caso R$140,00, Aliás, Gaste na loja, Você tem direito a concorrer, A promoção pra ganhar uma viajada Miami, Com acompanhante, E também, Você ganha um kit promocional, Esse kit aqui que eu ganhei, Gastei um pouquinho mais de R$140,00, Ó, Multicard 35 anos, Aí esse kit, Você abre assim, Esse kit contém, Uma máscara de cílio pequena, Kit Make B, Olha, É assim por dentro, Uma máscara de cílio, E um primer para os olhos, Vou tirar para vocês verem, Esse lado, Tem uma divisória aqui no meio, Ó, Máscara de cílio bem pequenininha, Uma Master Cílios 3D alongadora, Ó, Make B, Ó, Uma máscara pequena, Ok, Dá para visualizar mais ou menos, Pelo tamanho da minha mão, Esse é o tamanho dela, Que vem no kit promocional, Você fazendo compras de R$140,00, Ok, Ó, O aplicador dela é assim, Ela é pequenininha assim, Chega um charme, Essa parte prata dela aqui, Ó, Ó, Esse é o aplicador, Bem versátil para levar na bolsa, Ok, Meninas, Já pensei na bolsa na hora, Quando eu, Viu o tamanho rico dessa máscara, Ok, E vem um primer de olhos, Que é normal mesmo, Que eu também já tenho ele, Ok, Mas é bom ter mais um, Né, Primer para olhos do Boticário, Tamanho normal, Aquele prime para olhos, Que vocês estão carecas, Sabem que eu sempre mostro, Que eu uso o prime para olhos da Boticário, Que é o que eu uso, É o único que eu uso, Então é isso, Esse kit promocional, Da Make B, Por ter gastado mais R$140,00, Na loja, Ok, Ainda estou correndo para viagem a Miami, Quem sabe, Né, Meninas, É difícil, Mas porém é impossível, Né, Então, As meninas me deram uns brindezinhos, Lá também, Umas amostrinhas, Duas amostrinhas desse Active aqui, Ó, É uma amostrinha, FPS 25, Gel, Creme, Redutor de sinais, Active Genes, Ativa Juventude da Sua Pele, É um novo Active Genes, 3 mais dia, Ok, Para as partes de trás aqui, Elas me deram essa amostrinha aqui, Ok, Duas amostrinhas, E também me deram, Essa amostrinha aqui do Floratin Blue, Ó que lindo meninas, Floratin Blue, Um beijo meninas da Boticai de Poa, Vocês sabem que eu amo vocês, Né, Então é isso, Bom, Os últimos itens que eu vou mostrar para vocês, Meninas, Sei que o vídeo está longo, Mas porém necessário, Né, Porque, Eu gosto de mostrar a coisa detalhadamente para vocês, Então vamos lá, Eu comprei, Quando eu fui fazer a compra na loja de quem diz Berenice, Não vou mostrar novamente os itens que eu comprei lá, A sombra e o batom, Porque eu já fiz um vídeo separadamente sobre isso, Mas eu vou deixar o link dele aqui embaixo, Se vocês quiserem conferir, Se vocês que ainda não viram, A minha visita, A loja de quem diz Berenice, Bom, Quando eu fui lá, Eu acabei, Não resisti, Acabei passando uma notinha que vendia maquiagem, Essas coisas, Pincéis, E no shopping no Levar, Tentou até, E eu comprei, Esse pincelzinho aqui da Macrylan, É um pincel para corretivo, Ok? Qualidade profissional, Pincel para corretivo, Ele é assim, Pequeno, Eu comprei, Porque geralmente, Eu espalho o corretivo assim, Com a ponta dos dedos mesmo, Eu resolvi testar no pincel, Apesar que eu tenho esses pincéis, Mas ainda não utilizei para corretivo, Está aqui escrito, Pincel para corretivo, Então, Eu me empolguei, Resolvi comprar, Ok? Esse pincel foi 4 reais, Ok? E, Eu fui também, Na semana passada, Numa perfumaria, Comprar alguns itens, Para minha aula de cabeleireiro, Precisei comprar plaqueta, Toquinha para fazer luz, Esse tipo de coisa, E eu não resisti, Conversei para vocês, Eu vi esse kit maravilhoso, Aqui da Macriland, Pincéis, Olha que coisa mais linda, Olha, Olha que coisa mais linda, Meninas, Rosa, Ele é rosinha, Cabinho rosa, E as pontinhas rosas, Olha que lindo, Acabei levando, Porque eu não resisti, Kit com 5 pincéis, Para maquiagem, Olha, Foi lindo, Eu não resisti, Acabei comprando, Perfeito para levar na bolsa, Porque ele é pequeno, Olha o tamanho aqui, Da minha mão, Um pincel para blush, Esse outro pincelzinho, Que é de escovinho, Para sobrancelhas, E uma esponjinha, Um pincel de sombras, E um pincel para lápis, Ok? Eu comprei na perfumaria, Aqui na minha, Perto da minha aqui, Cidade, Ok? Na minha cidade, Bem perto, Na minha residência, Na loja São Bento, Paguei 7,50, Ok? O preço dele, Ainda não utilizei, Mas estou doido para testar, Então, Depois eu, Posso até fazer uma resenha deles, Para vocês, Se vocês, Assim desejarem, Ok? Bom, É, Então é isso meninas, Espero que vocês tenham gostado, Das minhas comprinhas, No mês de setembro, E, Cliquem no gostei, Aqui para mim, Vocês que gostaram, Vocês que estão pela primeira vez, Aqui no meu canal, Me visitando, Um beijo, Grande, Muito obrigada, Se inscrevam aqui no meu canal, Me ajudem na divulgação, Ok? Favoritem esse vídeo, E é isso, Espero que vocês tenham gostado, E, Até o próximo vídeo de comprinhas, Provavelmente, As comprinhas do mês de outubro, Ok? Um beijo, Tchau, Tchau, E até os próximos vídeos.